Olá, vamos, ele vai estar passando aqui, ele é verdade. Esqueci o pastor, sou eu. Tem que estar com o pastor hoje aqui, né? Sim, que é bom. As crianças vão descer. Hoje não. Que bom. Vamos ficar aqui, gostei muito. Mas vamos morar pelas crianças, mesmo assim. Todas as crianças, venham aqui pra frente. As crianças estão presentes, nem na Bíblia. Na Bíblia, uma Bíblia de presente do pastor Vieira. Olha que bem-se. Que de ruim. Nem de ruim. Tem criança e ele não quer ser criança. A gente que é grande quer ser criança, né? Muito. É tão demorado. Pastor Vieira, essa é a minha vez. Eu já me apresentei, né, pastor? É meu jeito. Vamos orar então. Agradecer a Deus, depois das bênçãos também, que nós vimos aqui, as crianças, né? Trabalhando pro Senhor. Trabalhando pro Senhor. Dá uma emoção, assim, de ver. A gente volta lá, uns anos atrás. E lembra dos filhos da gente também, que participavam desde pequenininhos, né? É muito gratificante, gente. Não desistam jamais de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Isso é muito importante. Querido Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus, nós queremos, neste momento, Senhor, colocar essas crianças em Tuas mãos. Ó Pai, te pedimos que Tu as abençoe, dando a elas um crescimento perfeito, saudável, como Tuas obras são perfeitas, ó Pai. Queremos te agradecer pelos pais, dessas crianças, que eles possam, a cada dia, pedir, ó Deus, sabedoria dos altos céus, para estar instruindo essas crianças nos Teus caminhos, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que tudo que pediremos, com fé em Tu, não de crendo, receberemos. Por isso, a Tua Palavra, ó Deus, ela é bem clara quanto a isso. E também instrui o menino no caminho que deve andar. Porque, ó Pai, mesmo quando ele desvia, quando for grande ele desviar, alguma coisa ele vai estar lembrando. Ele vai falar, minha mãe me ensinou isso. Meu Pai me ensinou, o Pai está voltando para os Teus caminhos. Ó Pai, nos dê sabedoria como líderes da Tua casa, que possamos, ó Deus, estar a cada dia, sendo, ó Pai, vasos usados por Ti. Fale, ó Pai, aos nossos corações, através da Tua Palavra nesta noite, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre o Teu povo nesta hora, ó Pai. Muito obrigada pelas professoras, pelos tios, pelas tias, todos que ensinam, todos, ó Pai, que se empenham em estar se preparando para levar o Teu Evangelho. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu só, só a gente tá, tá, ou não, tá ao vivo? Tá, ou não, glória. Pastor, o Senhor vai estar daqui a pouco pregando ao vivo. Para alguns internautas daqui a pouco vai aparecer para o meu Deus. Mas é uma bênção que a nossa igreja transmite o nosso grupo. Já chegamos a ser assistido, cadê o que eu ia lá? Lá do outro lado, né? Na Bielorúcia, lá na Bielorúcia, lá na Bielorúcia, né? Nesse lugar, né? Lá do outro lado a gente assistia que tínhamos, né? Um craque. Um craque aqui, o craque não, aquele craque de bola. Nesse momento, né, eu queria até explicar para os nossos visitantes, caso você tenha algum pedido de oração que você quiser fazer, não fique com vergonha, tá? Às vezes, né, o visitante fica meio assim, mas será que eu posso ir? Será que eu não posso? Mas, com certeza, pode. Se você quiser fazer o seu pedido aqui, nós vamos estar passando agora pelo momento de intercessão. Então, vem aqui à frente, os membros da igreja também, estarão vindo. Você que quer colocar um pedido no coração de Deus, no seu coração, no coração de Deus, mesmo você sendo visitante, mesmo você estando aqui, hoje, né, como visita, você poderá vir fazer, tá? Não, não se acanhe. Deus conhece o nosso coração. E nesse momento, é um momento em que a igreja vai estar intercedendo por cada um que está aqui à frente, né? Quero falar mil para pedir, dez mil para agradecer. Agora aumentou, um milhão para agradecer. Meu Deus do céu. Não. Não, mas até nem a noite. Ai, que beijo. É, mas até meia-noite é hoje, tá? Irmão, pode ficar aqui contando as bênçãos. Quando der oito horas, a gente vai embora, deixando aqui contando as bênçãos. Alguém aqui quer fazer o destaque? Vena? Para agradecer a Deus por ter podido bem na minha cirurgia, o olho ou o cheiro, eu nunca briga na noite. Quando você mediu que meu futuro é lá no jogo de futebol, em quarta-feira. Quando eu estou com a vontade de Deus, cirurgia nos surdos e agora a paciência, um pouco de paciência vai recuperar. O senhor vai voltar a treinar já. Então, graças a Deus, né? A cirurgia correu bem. Fica, é. O gordinho, o outro lado magrinho, mas é assim, o resto. Mais alguém? Fazer um destaque. Aqui é bem por causa da luz, então, quem quiser levanta bem a mão. Não é aqui. Uma roça. Eu quero agradecer, e quero pedir. Como o pastor falou na quinta-feira, que a gente fala só agradeço, mas não fala o que quer, então não é certo, né? Então, eu quero agradecer a Deus pelo livro da vida que me deu. É sexta-feira, a paciência e vinte da tarde, eu em casa mesmo, eu ia descer na porta da sala, cair e escorrer quem, quando eu tomo muito feio, a gente tocou as costas roxas, e eu tive que, foi Deus que me segurou com as mãos dele, eu não tenho dúvida disso, porque aí eu levantei a cabeça, quando eu tinha batido a cabeça, no chão eu sou magrinha assim, né? Foi um estouro terrível, e eu estou, cada hora que eu leio, estou agradecendo a Deus, por ele realmente viver o livramento, sexta-feira, na minha casa. Eu sozinha, imagino, eu não estava sozinha, Deus estava comigo, como ele sempre tem estado. E meu pedido de oração, eu gostaria que vocês vão ouvir a senhora, uma irmã jovem, que ela é sobrinha de uma nora minha, ela tem vinte e cinco anos, ela chama Gabriela, ela está com neucemia, ela está internada aqui no Hospital Santana, mas já transferirá ela para São Paulo. Que Deus possa estar visitando essa família, visitando ela, né? Que através disso, aquela família, dizem que Deus pede Jesus, porque sem Jesus, nós não somos nada. É, o anjo do Senhor, a gente fala tanto, né? O anjo do Senhor, a mão, aí ele coloca o travesseiro, assim, na hora que a gente vai ter. Eu também dou um testemunho, eu fui ali no Hospital Ipiranga, visitar, até falei hoje de manhã, lá no Hospital Ipiranga, eu visitar a irmã Dalvinha, que está lá, a irmã Dalvinha, e a irmã Emílio, que estão aí internados no Hospital. Aí eu olhando aquele farol, deixei o carro na rua Santana, olhando o farol, o farol bateu o amarelo, bateu o vermelho, quando bateu o vermelho, eu fui para a cidade, aí o anjo do Senhor me segurou, aí o carro passou com tudo. Eu ia, acho que eu não ia nem parar lá dentro do Hospital Santana, eu acho que eu vinha parar aqui no morgidor, o tamanho da velocidade que ele passou, mas é o anjo do Senhor que nos protege, né? A gente não ora e não repete, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, e tenha certeza disso, Deus nunca desiste da gente, né? Uma oração para agradecer tantas vezes o que eu tenho recebido, e vou contar uma mais maravilhosa, que aqui a Fátima já estou com as passagens compradas para ir para o mais do gosto do meu filho. Olha só, o que é isso? Vamos lá? Meu pai, meu pai, aquele lá não, aquele é o Jornal do Campos, aquele carro, mais alguém aqui quer fazer um destaque? Não? Ok, então nós vamos orar, vamos, vamos dar as mãos, aqui, vamos orar, feche seus olhos, querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos em primeiro lugar, te agradecer, como diz a irmã Isabel, humilhão, que nós temos, se nós ficarmos contando, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, Pai, ah Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, e é baseado, Pai, nesta fidelidade, é baseado neste zelo, é baseado neste amor de Pai, que o Senhor tem entre os filhos que aqui se colocam diante de ti, para derramar, Pai, o nosso coração, para levar até os teus pés, as nossas súplicas, a nossa oração, o nosso louco, Pai, atende, Pai, atenta para os nossos pedidos, Senhor, dá-nos, Senhor Deus, a resposta, ainda agora, Pai, que nós possamos ter em nosso coração, através da tua doce, meio e suave, suave voz, que nós possamos ouvir, e se a tua resposta for, sim, oh Deus, obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, se a tua resposta for, espere, Papai, nós, reconheça, que nós possamos reconhecer a tua voz, e saber que o teu espere, é para que nós possamos receber a benção, no melhor tempo, pois o Senhor, é o Senhor do tempo, e se a tua resposta, para a nossa oração, é não, ah, Papai, dá-nos sabedoria, sabemos, que o teu Espírito, o Espírito Santo, intercente por nós, com os gemidos, mas às vezes, não sabemos pedir, por isso, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos condições, Pai, de estar pedindo coisas, bênçãos, que realmente, sejam bênçãos, Pai, para a nossa vida, obrigado, Senhor, Nesse momento, também queremos colocar, a vida, de algumas pessoas especiais, que não podem estar aqui, a irmã Emília, ali naquele leito de hospital, também a irmã Dalvinha, também nos lembramos, Pai do Pastor Altivo, ó, Pai querido, abençoe estas vidas, que o nosso desejo, a nossa vontade, é que eles levantem, deste leito de dor, que eles levantem, dessa UTI, desse leito, que o Pastor está em casa, restaura, Pai, por completo, obrigado, por tudo, Papai, recebe o coração, de cada um que ali está, se alguém estivermos, assistindo também, e deseja, Pai, também, levar até dia, esta súplica, que o Senhor receba, pois nós fazemos, e desde já, te agradecemos, em nome de Jesus, Amém, 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 pode ser, Amém, 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 Neste momento, nós queremos, estar convidando, o Pastor Vieira, que, em celebração, dos nossos, 32 anos, estará hoje, nos trazendo, a palavra, Pastor Vieira, veio acompanhar, o Pastor João, que vai, estar apresentando, também, né, vai estar falando, um pouco, tá bom? Boa noite, meus irmãos, e minhas irmãs, tenho, alegria, de poder, estar aqui, com os irmãos, convidados, pelo Senhor, e nós, esperamos, nos edificar, na palavra, do Senhor, cada um dos irmãos, e amigos, naturalmente, vindam o tempo, hoje à noite, trazem, no seu coração,